E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está vendo esse vídeo aí agora Meus amigos, eu estou aqui no município de... Estou aqui na entrada pessoal, do município de... Na entrada sim, uma das entradas, são duas Essa aqui e a outra lá do outro lado Maçaranduba, Maçaranduba que é uma cidade alta, tem 541 metros de altitude Vou deixar aqui embaixo para vocês também a população atual, certo? Olha lá embaixo a cidade, dá para ver um pedaço da igreja matriz daqui E o que eu vou fazer agora meus amigos, vou pegar a câmera aqui Fazer um passeio aqui pelas ruas aqui do município de Maçaranduba Aqui na Paraíba, vamos juntos? Vamos lá? É isso aí Mas antes eu vou deixar aqui... É... A população aqui do município, que eu acabei esquecendo Então essa aí é a população aqui de Maçaranduba Vamos lá pessoal Vamos aqui passear aqui pelas ruas aqui do município de Maçaranduba Seguindo aqui para frente, para lá Chega-se ao segundo maior município da Paraíba Que é Campina Grande Que é Campina Grande, eu não sei quantos quilômetros que dá daqui para lá Mas eu acredito que deve dar aí pelo menos aí, mais ou menos aí entre 20 a... A 30 quilômetros, né? Eu chuto aí Mais ou menos isso aí Aqui tem o nome, é o coração Maçaranduba Olha aqui pessoal Eu amo Maçaranduba Esse prédio aí atrás é o hospital do município Tá vendo? Maçaranduba Aqui no interior paraibano Eu acho que fica 20... De 20 a 30 quilômetros de Campina Grande Vamos lá, vamos subir aqui Tá logo uma subidona aqui nessa ladeira Ladeira bastante íngreme Você que é novo aí, ó Se puder se inscrever, entrou agora no canal Se inscreva Deixa o like que é muito importante Compartilha o vídeo nas redes sociais E é isso Esse vídeo está sendo gravado no dia 2 Hoje é dia 2 de... De março de 2024 10 horas da manhã Agora Deixa eu seguir aqui em linha reta até lá na frente Depois eu pego descendo aqui nas outras ruas Vamos lá Maçaranduba, Paraíba Essa rua aqui é em calçamento Como vocês estão vendo Uma cidade fria, pessoal No tempo do inverno No mês de junho aqui Inclusive Ela tem uma incidência forte de... Para nevoeiro Acontece muito Muito nevoeiro aqui Na cidade Vamos aqui Seguindo aqui na rua Aqui tem uma creche à esquerda Irenita Batista da Silva Irenita Irenita Batista da Silva É o nome da creche Eu acho que por aqui vai sair lá no centro Aqui tem a Cajepa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba Aqui é um colégio do estado Maria Zeca de Souza Governo da Paraíba A direita aqui Esse prédio da direita é grande aqui Dá para ver Campina Grande, pessoal Dá para ver os prédios De Campina Grande Incrível Deixa eu ir até aqui no final dessa rua Para ver o horizonte Acho que ali não tem mais saída Lá para frente Eu acho Não sei Estou vendo aqui uma antena telefônica De alguma operadora É um município tranquilo, pessoal Todos esses municípios aqui no interior paraibano No geral 99% é tranquilidade É paz É muito bacana mesmo Olha O que eu disse a vocês Para lá não tem saída Vou filmar aqui um pedacinho aqui Para vocês verem Não sei se vai dar para ver Daí, pessoal Os prédios lá de Campina Grande Na ponta do meu dedo Lá ao fundo Campina Grande Dá para ver um pedaço E olha que visual Aqui para baixo Tudo zona rural aqui De Maçaranduba Paraíba Dá para ouvir as guitarras cantando Casas lá embaixo Olha que horizonte magnífico Natureza espetacular Olha Silêncio total, pessoal Tem um açude ali embaixo E é isso aí Vamos seguir É para ouvir um cachorro Ali embaixo também Latendo E aí E aí E aí